Agora rapaziada do canal Subbitero, não está muito bem com vocês Fazendo mais um passeio aqui com a menininha Fala todos Ela tá com o meu videozinho hoje vai ser Como fazer seu subbiter cantar na mão desse jeitinho aqui É assim, olha lá né Vamos fazer ela cantar na mão desse jeito Mas antes de tudo aí, vocês deixem seu like aí Se inscrevam no canal Compartilha com os amigos E é isso aí rapaziada Deixa eu dar o like aí, bora bater uma meta de 60 likes Se vocês conseguirem, vou trazer outro video de dica, entendeu 60 likes galera Compartilha com os amigos aí Se inscreve no canal quem ainda não é inscrito Beleza Então, sem mais em delonga né Bora pro video É o seguinte Como você vai fazer seu subbiter cantando assim galera Ah meu subbiter não canta na mão Nem nada do tipo, entendeu Ele é meio cirmado Qual vai ser o sistema pra você acostumar ele cantar na mão rapaziada Vai ser o seguinte forma Você Todos os dias galera Vai ter que andar com ele, passear Que no caso, como eu tô fazendo aqui, beleza Tava vindo de lá pra cá Você passeia com ele Vai passeando todos os dias De manhãzinha De manhãzinha, de tardezinha Você coloca ele do seu lado E Deixa ele começar a cantar, entendeu Tô num grupo de um amigo Bota ele do lado E de manhã o sistema vai ser esse Que eu não tô falando Vocês vão andar desse jeito que eu tô Aí de vez em quando Vocês dão uma paradinha Como eu dei aqui agora Como eu dei aqui Fica com ele aqui na mão Aí tem esse biter que é meio cirmado Aí você não vai ter que olhar pra ele não Vai ter que olhar lá na reta que eu tô lendo pra câmera Agora depois que ele estiver começando a se soltar Começando a soltar o canto na mão Aí você pode começar a olhar pra ele, entendeu Porque tem esse biter que ele tem cisma Você olhou pra ele Esse biter não Qualquer outro tipo de pássaro Você olhou pra ele e ele para na hora Então pra você acostumar ele primeiro a cantar na mão Você vai ter que Tá olhando reto Não olhar pra ele, entendeu Porque daí ele vai começar a pegar confiança Aí depois que ele começar a pegar confiança na mão assim Se você tá olhando pra ele Aí você começa a dar umas olhadinhas Pode olhar, entendeu Pra ele começar a pegar confiança em você Porque ele já vai ter pegado a confiança em você Se você olhar Aí vai ser Aí onde você vai partir pra parte de Começar a olhar pra ele, né Aí depois que ele pegar o costume aí, rapaz Olha, pegar esse macete aí já era O cibite Vai começar a cantar na mão que nem louco, viu Mas, olha aí É que nem eu tô falando O certo pra vocês é Não sei porque tem jeito que não tem tempo Mas o certo é você passear todos os dias com seu cibite Independente se ele não canta na mão ou não Aí já vai ser um lado pra você começar a acostumar de cantar Você vai fazer o que eu tô fazendo aqui, ó Vai andar simplesmente com ele na rua Andou, andou, andou Depois parou no canto Cagou ela na mão e já era Só demorar Deixa ele começar a cantar Não é demorar um tempo que nem nada Isso aí não, rapaz Você tem que parar E demorar com ele Espera ele cantar, entendeu Se ele não cantar Você tenta na próxima vez Que depois ele vai começando a se acostumar E depois ele vai começar a soltar a canta, rapaz Isso aí na mão Isso é bem simples E a menina hoje tá inspirada, hein Tá estralando não, menina, viu Isso tudo é questão de passeio, viu Comecei a mexer com ela agora Começando com força agora mexendo nela, entendeu Olha, tá assim a bichinha E é isso que nem eu tô falando Você parou Ficou com ela aqui na mão Sem olhar como eu tô olhando aqui pra câmera Fica assim, aí Aí depois que ela começar a pegar confiança Você pode começar a olhar pra ela, galera Não vai estar nem aí Aí você pode começar a olhar Essa menina aqui já é acostumada, já Vocês sabem, né Não liga não O cara olhou ou deixou de olhar Eu não liga É uma cibita que eu acho que foi criada de pelanco Pelo que eu sei, né Como muita gente viu no começo do canal aí Eu soltava ela Mas agora deu uma paradinha Agora não tô soltando mais, não Mas era de solta, galera E volta pra galera sozinha, viu Mas então é isso aí Quem gostou, deixa o like no vídeo aí, beleza Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Compartilha com os amigos Lembrando, rapaziada Estamos com uma parceria aí Nosso parceiro Jarrão Placas, beleza Primeiro link da descrição tá O link do canal dele Então vale a pena conferir Ontem mesmo postei um vídeo das placas Beleza, que as placas chegou Placas top, rapaziada Top Então vale a pena conferir E quem não me segue ainda também no Instagram, galera Vai lá e me segue, galera Que coisas que eu não posto aqui no YouTube Coisas pequenas, entendeu Boas que vocês gostariam de ver Eu posto lá no Instagram, beleza Mas é isso aí Quem gostou, deixa o like Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Compartilha com os amigos Falou, fui É nóis Um abraço da menininha E aí